E essa visão do SEBRAE entrando é exatamente para nós trabalharmos orientados em 89 municípios brasileiros, preferencialmente, 81 municípios brasileiros, que são os municípios que estão no mapa da violência, que é exatamente a falta de oportunidade do trabalho do jovem. Portanto, a micro e pequena empresa vão cumprir um papel social de tamanha magnitude, que é exatamente esse conceito da aliança que foi feita entre o Ministério do Trabalho, os recursos do FAT e a ação da rede SEBRAE em todo o território nacional.